I'm letting go A deeper dive You turn Gente, cheguei agora em casa Você nem sabe o que aconteceu comigo Tava a minha menina Andando no rolê de moto Ia levar ela num Num encontro de adolescente Aí O cara tentou me enquadrar Roubar minha moto E esse era nove e meia Nove e meia, né Nove e meia Meia da noite Agora são Duas Duas e meia Cheguei agora em casa Cansado Obrigado a guarda do municipal de Jundiaí E a polícia militar aí Que conseguiu enquadrar Os assaltantes aí Roubaram nada Descatar o simulacro Vai aí Valeu mesmo, guarda do municipal de Jundiaí E a polícia militar E Vamos lá, né Gente Muito agradecido mesmo Já deixa o like aí pra nós E até a próxima, hein Fui Boa noite Vamos dormir agora, né Aí galera, beleza? Tava dando um rolê com a minha filha aqui, ó O pato o cara tentou me enquadrar aqui, ó Armado Nesse carro aqui, ó Nesse uno aqui, ó Aí eu disfarcei Escondi dos caras Escondi dos caras Fugi dos caras Escondi Escondi Aí o... Não, vou lá pro DP lá Não, não precisa não Vou na um DP É não, que vai ter que prestar ocorrência De boa, de boa Os quatro Não, pegou dois Então na viatura de trás aí Um eu peguei Não, não precisa não Precisa não, de boa Sério Tudo em ordem Não, beleza Vou na nove de julho Na delegacia Não, não, não De boa, de boa Beleza? Aí galera Continuando aí Os caras tentou Mostrou a arma pra mim Precisei fugir Aí eu se escondi Atrás de uns carros aí Estacionados Falei pra Pra minha filha Eu vou filmar Que esses caras Estão na maldade Vou acionar a polícia Eu vou atrás Pra falar onde Os caras estão Aí que nisso Que eu ia ligar a câmera Pra mostrar Os caras Eu vi uma viatura Da guarda municipal Eu já encostei do lado Da guarda municipal Falei Eu tava acontecendo isso Isso e aquilo O guarda municipal Enquadrou os caras De carro Os caras Meteu fuga Neles Que meteu fuga Os caras Entrou na contramão O cara bateu de frente Aí O policial Parou atrás Três Correu Descendo a rua Contramão Os policial Guardando a municipal Atrás dele O outro No banco de trás Abriu a porta E subiu a rua E subiu a rua E subiu a rua Foi Vou atrás dele Fui atrás do cara Na caminhada Fui na corrida O cara subiu Três quadras Eu voltei pra trás Pra pegar minha moto Com a minha menina Fui lá da procura Do cara Subiu umas ruas Lá em cima Lá Achei o cara De novo Falei Mano Perdeu Para aí O cara Saiu correndo de novo Eu fui atrás dele De moto Ele desceu uma rua Parei a moto Fui na corrida Atrás dele Aí o cara Desceu umas Três quadras Correndo Eu ia atrás Três quadras Atrás do cara Aí Eu atrás do cara Aí Eu voltei Voltei de novo Atrás do cara Voltei de novo Atrás do cara Fui atrás do cara Peguei a moto De volta Procurei O cara falou Ó Tá ali no jardim Daquela loja Entrei de um lado No jardim Um cara Correu do outro Fui atrás dele Atrás Peguei o cara Peguei Já paralisei o cara Aí veio um carro De carro Falei Falei Quer ajuda Vou chamar a polícia Pra você Chamou a polícia Fui atrás Fui atrás Aí A militar chegou Enquadrou o cara Quatro caras Na maldade Querendo assaltar Tava pro simulacro Mas ia Tocar o terror Nas vítimas Entendeu É nóis Vai partir Delegacia Pessoal Vou deixar de ocorrência Parabéns aí A polícia militar E a guarda municipal De Jundiaí Se não fosse por esses aí Alguém ia estar passando Um terror Na mão desses Quatro malas Foi preso Dois Dois fugiu Mas eles estão na captura Eu pensei que era naquela Eu pensei que era naquela delegacia Lá em cima Entendeu Gente Vou cortar o vídeo Valeu aí Dá um like Um agradecimento A polícia militar E a guarda municipal De Jundiaí É nóis